Detox Produções, o número 1 da NETE Hahahaha, o que mais ouvimos? Eu sou subendo o gueto mais louco da Angola Eu estou cá, nesse momento, no tanque do Kazenga E pelo intermédio da Detox Produções Hoje viemos interagir para aqueles ouvintes que escutam as nossas músicas, não é? Que é o estilo Kuduro Nós estamos aqui com um motoqueiro que entende bem do Kuduro Será ou não será? E é aqui de onde viemos saber quem vai cair hoje ou vai vencer Avilo, como é que é? Eu sou um motoqueiro sim, mas no momento queremos para trabalharmos bem Calma aí, não te emocionas Essa é a rubrica daqueles artistas que deram muito sucesso e caíram muito rápido Hoje viemos atrás para o Kazenga Tu conheces? Sim, conhecemos, sim Qual é a música deles que bateram, que bateram, que dão muito sucesso, que te meteu a dar cambalhota? Mas no momento está me trabalhando bem Eu não estou a perceber, né? Sim Só quis, queremos só a música dos... o... quem ainda é o nome deles? Os Kazenga Os Kazenga Só o Coiso, o... está me esquecendo só um pouco Eu posso te ajudar, será? Me ajuda, me ajuda No Rio tem jacaré Na floresta E... Avilo, você não... olha, tem um doido aí Vem, vem que tem Avilo, vem, vem que tem Madre, calma aí Isso é Coduro, mano Não, vem que tem Já não é nada mais Apoia isso É... já não é nada mais Tá vendo jacaré No Rio tem juboia Ah... Vai, canta, mano Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Não, pai Vem, vem, manda aí Não foi Olha Olha Afinal de contas Os Kazenga aqui São reconhecidos Mais outra Relíquia deles Calma aí Nada a lembrar Tem mais qual Tem mais qual Tu não és daqui do Kazenga Só, só, só E como é que não conheces ele Não, não, não Cuidado Música que não tá bem na minha mente A música Não entendi bem Olha, fala mesmo assim Você se bateu na cabeça Só que A música que É que não tá bem na minha mente A música Olha Esse dreide Tem mais outro senso, não é? Vai cantando Sim Que é sim A mostruta o babolo Que te pinaram Vai mostrar na favela O peitorada Que te pinaram Não vai mostrar no Kazenga Que é sim A mostruta o babolo Que te pinaram Não vai Agora vem Por eles Você pode fazer qualquer coisa Pelo Kuduro Posso, posso Dá uma queda Pelo Kuduro Avilo Vem, vem Dá uma queda Pelo Kuduro Quem pode Dá uma queda Pelo Kuduro Aqui Olha Esse dreide Vai dar uma queda Pelo Kuduro Vem que eu tenho Olha Isto aqui É Kuduro Mas o que se passa Com eles, man Mas o que se passa Com eles Vamos atrás Dessa mamã São os Kazenga Não é? Minha mamã Muito boa tarde Obrigada A mamã conhece Os Kazenga Sim, conheço Qual é o sucesso Deles Que bateu aqui No Kazenga Não, mas não Cesse tanto Apassando a mente Através de vender A laranjinha Será? Sim É aquele No rio tem jacaré No rio tem jacaré Na floresta tem jiboia Não é isso? Na floresta tem jiboia Essa é música Des Kazenga Não Não, calma É música Des Kazenga Vem confirmar Você Vem confirmar Avilo Olha Essa é a rubrica Daqueles que bateram E desapareceram Muito rápido Nós estamos aqui Através da Detox Produções A melhor do Globo Da Angola E do mundo Nós vamos Vamos mais atrás Desse caminhonista Por favor Avilo Vem Katé Calma aí Olha Esse é um caminhonista Filma isso Esse é um caminhonista Ele também diz Quintando do Kuduro Não, Avilo Muito boa tarde Obrigado Olha Nós estamos propriamente Aqui no município Do Kazenga Não é? Tu és daqui? Sou de Cacoaco Ah, sou de Cacoaco Mas já ouviste A dizer dos Kazenga Os Kazenga Squad Já, já Ouço sempre deles Qual é um dos sucessos Dele que mais Te incentivou Olha A dançar A dar caída As outras séries Eu não ouço muito Essas músicas Daquilo que Eu estou mais a trabalhar Depois com o Beco Mas já escutaste Já escutaste No Rio tem jacaré Ah, já, já Tem dado show aí no Na floresta tem Jacaré Não No Rio tem jacaré Na floresta tem jibonha Estamos juntos Olha Essa é a rubrica Daqueles que já apareceram E desapareceram muito rápido Nós estamos aqui Através da Detox Produções A melhor rubrica Da Angola E do mundo Que entra nas vossas casas Sem pedir licença Pedro, obrigado a Detox Produções Faça a voz Obrigado Detox Produções Estamos juntos E diz nele que trabalha mais Força aí, bom salo Continua É mais um camionista Um dos dois apreciadores Do Kuduro Quem conhece Olha Obrigado Sem sapato Só benda Sem sapato De roubar Na farda De roubar Obrigado Meu irmão Mas Na floresta Todo jacaré Todo mundo Todo jacaré Todo mundo Todo jacaré Querem nos comer Tá Calma aí Olha Eu estou de silêncio Afinal de contas Nós andamos muito Mas acabamos Por encontrar O melhor E um dos melhores Fãs Dos Kazenga Squad Que conhece A vida dos Kazenga Squad Que conhece As músicas Dos Kazenga Squad Ele estava a cantar A música De soba Sem sapato Do Se bem do gueto Mas hoje Não estamos a falar Do Se bem do gueto Hoje viemos interagir Com os Kazenga Squad E a pessoa certa Que viemos ter com ele Mãe filho Como te chamas? Baronesa do Cuiu Baronesa Do Cuiu Uma salva de palma Para esse trade Mas antes Eu quero ver Vem falar Baronesa Vem que até Vem que até Olha Esse trade Me encantou tanto Sabe Tu conhece Os Kazenga Squad Conheço Qual é um dos maiores Sucessos dele Que já bateu Aqui no teu gueto Irmã Infelizmente Não vivo aqui Não vivo aqui Infelizmente Então quem conhece Melhor Esse direito Está aqui Exato Para vocês darem conta Que a Detox Produções Vai em vossas casas Sem pedir licença E vai ao encontro E vai ao encontro De pessoas certas Viemos ter Com a pessoa certa Que conhece os Kazenga Fala para ti E eu te dou o microfone A luta dos Kazenga É muito antiga Aqui no gueto Infelizmente Eles já apareceram Mas nós não sabemos O porquê Mas Aqui no Kazenga São mesmo uma lenda Está vendo Lenda para sempre Nunca vamos esquecer Os Kazenga Squad Essa é a rubrica Daqueles que apareceram Deram sucesso Em 5, 6 meses E depois Desapareceram muito rápido E acredito Que os Kazenga Também encontram-se Nesse guião Donde está Os Kazenga Squad Agredir Mas quem Que vocês Podem falar Que bateram E desapareceram Muito rápido Mas ajudam Mas quem Pai disse Será que bateu E desapareceu Não Pai disse Ainda está No ativo Mas quem Escalunga Não Ainda está no ativo Mas quem Os picolé Os picolé Os granadas Exato A Detox Produções Achou melhor Conhece também Vem cá Olha Olha Tira o chapéu Faz favor Esse é a Detox Produções A melhor glóbulo Da Angola Quais são os artistas Que deram sucesso Desapareceram Muito rápido Vai citando Os nomes deles E os sucessos Os caixa baixa Desapareceram ou não? Desapareceram Desapareceram ou não? Mais quem? Família Agri Onde é que estão Família Agri Estão mortos Praticamente Vocês estão mortos Porque vocês não estão a gritar Onde é que estão Família Agri Estão aonde? Estão no buraco Vem cá Isso por quê? Porque se eu não me engano No princípio do ano De 2008 7 né Eles apareceram Com sucesso enorme Que a população Dançou mesmo Mas até hoje Nunca ouvimos mais A falar dele Nenhum sucesso O nosso foco maior hoje É dos Kazenga Não é isso É dos Kazenga Eu quero que você canta Dois sucessos dos Kazenga Faça a voz No rio tem jacaré Na floresta tem jiboia No rio tem jacaré Na floresta tem jiboia No rio tem jacaré Na floresta tem jiboia E eu É por ali Esse é outro Se é ciente Nunca mostra na papelha Se te pinhará Nunca mostra na favela Se é ciente Aguenta o teu papulo Se te pinhará Mano na matina Propina Vem dizer Propina Vai pagar Propina Mano na matina É muita carga Que os Kazenga Dão no nosso município E aqui quem conhece Donde eles vivem? Eu conheço Tu conheces? Eu conheço Onde os Kazenga Residem Você pode nos levar até lá? Eu me levo até lá Nos Kazenga Squad De Tox Produções Angola está a ver O seu canal O mundo está a ver O seu canal E eu acredito Que essa rubrica De Tox Produções Essa rubrica Daqueles que apareceram E desapareceram Veio para ressuscitar Muitos artistas Essa rubrica Entra nas vossas casas Sem pedir licença Por intermédio Desapareceram muito rápido Por intermédio da De Tox Produções É assim Essa é a rubrica Daqueles Que desapareceram E desapareceram Muito rápido Por intermédio da De Tox Produções Vamos trabalhar Vamos trabalhar A vila Vem uma combate Estás a andar de trombeleira Não Do momento Do andar É uma pé Pega aí Duas trombeleiras Me levam até lá Eu tenho qualquer coisa Para te dar Também aqui Vai trombeleira Onde é que está? Filma isso Ai Kuduro Ai Kuduro É Ai Kuduro Ai Kuduro Casas Ai Kuduro ный Despencil Sinceros Despencil Sinceros Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto